E aí molecada, beleza? A ICO foi aqui novamente com vocês com mais um vídeo E estamos aqui novamente com o Call of Duty Ghost Vamos aqui no mapa faraó Como tá aí o nome do vídeo, vocês já viram que tem uma sala secreta aqui no mapa faraó Deixa carregar o loadzinho ali que demora pra caçamba Mas beleza Por exemplo, eu vou gravar depois, mas queria mostrar a tela de load pra vocês Estou aqui no modo private No FIFOR, mas só de fazer isso no modo online também Que vai funcionar normalmente essa sala secreta que eu vou mostrar pra vocês Tem algumas etapas, que são três no caso, né? Antes de abrir a sala Mas beleza, vamos aqui, vamos Então já vamos na primeira localização Eu vou começar por lá Porque fica mais fácil vocês entrarem Enfim, e tem um respawn que é do lado de lá No modo Team Badmatch, tá? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos subir escadinho aqui Então, chegamos A localização é essa aí É essa pirâmide aí Essa localização aí, onde eu tô lá Eu sou branquinho que tá ali no mapa Vamos aqui, vamos entrar aqui Olha lá, tem essas alavancas aí, essas tochas Não sei se eu tenho que deixar elas retas, tá vendo? Essa é a primeira Não mostrei a localização pra vocês Vocês ativam ela Não precisa ficar esperando, tá? Só mostrei pra vocês verem o movimento aí que ela faz A gente vai descendo por aqui Menininho Vamos que vamos A gente já passou por essa sala, né? Acabou de passar por ela quando eu tava vindo Mas enfim Tem outra nessa sala aqui Olha lá onde eu estou lá Primeiro que eu sou o pontinho branco lá, tá? Vamos ativar outra aqui Eu tô com o Lucas aí Vocês estão vendo ali falando É... Vamos aqui, vamos por aqui Pra terceira e última Alavancas que tem que acionar Que é numa sala que Não tem como Não saber Tá vendo aí? Tem a parte de fogo Eu já passei, mas enfim É... Tem aqui nessa sala do faraó, tá vendo? Fala sala do faraó Porque é a sala que tem o túmulo aí do faraó Sei lá, a alavancas tá ali A localização é essa daí Vamos ativar aqui Deixar ela reta Lembrando que o modo não precisa esperar, tá? No modo multiplayer Nem aqui precisa esperar Tô esperando pra mostrar pra vocês E vai abrir essa portinha aqui Secreta Que vocês estão vendo Até essa cobrinha aí Mostra a localização Tipo Ela vem caminhando desde lá de fora Aí pra dentro Aí vocês vão ativar O... Uma caixa, tá vendo? Aí às vezes Vai aleatório Vai vir um monte Qualquer coisa pode vir aí Fazer aleatório Como se fosse uma carepack normal Aí vai acionar essa armadilha É... É aquela coisa Você tem que acionar E você ir correndo lá pra fora Igual o Lucas fez Porque se não ficar aí Igual eu tô ficando É caramba Agora eu sei Outra vez lá dentro Mentira De propósito Ativar a armadilha aí Que vocês ficarem aqui dentro Como é uma armadilha Acho que vocês vão morrer Bota fogo dele Então galera Vocês ganharam aí o carepack Vocês podem usar qualquer Vai vir aleatório Beleza? Essa foi a sala secreta Foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Daquele like Se possível É... Siga no Twitter aí também E a página do Face Também tá aí nova Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau